Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Cara, esse não é um vídeo que... Acho que ninguém ia gostar de fazer, não é um vídeo que... Eu vou gostar de fazer, mas é só pra informar algumas pessoas que estão preocupadas comigo, que estão nas redes sociais perguntando. Bom, vamos lá. Eu estava nos Estados Unidos, estava pra me mudar pra lá, tava acertando coisa de casa e de tudo, e aconteceu que eu comecei a ter muitas dores no meu estômago, dores que eu já senti algumas vezes por causa da minha gastrite, só que de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Uma dor muito forte, uma queimação que nunca parava. E vocês vão ver, inclusive, vão sair alguns vídeos. Esse vídeo tá saindo hoje porque eu tô gravando agora, mas pra informar vocês, mas vai sair mais um vídeo amanhã e outro vídeo amanhã. E nesses vídeos eu vou falar algumas coisas que eu tava sentindo dor e tudo mais, que provavelmente eu teria que vir pro Brasil, e acabou que eu tive que vir. Eu fui internado ontem à noite, eu sairia hoje cedo, só que eu fiz uma tomografia, fiz uma endoscopia, fiz uma eco, sei lá o quê, fiz vários exames e eu fui diagnosticado com úlcera, que é um bagulho muito ruim, é tipo uma gastrite evoluída, é um bagulho bem ruim, infelizmente, mas o que me preocupou tanto não foi a úlcera em si, porque eu já convivo com a gastrite, eu já sei como é, eu sei que a úlcera pode se tornar câncer, pode piorar, pode ser um bagulho bem pior, mas além disso, o médico pediu pra mim ficar mais um dia, porque vão ser realizados outros exames, porque eu tava com uma coisa na veia do intestino, que pode evoluir pra sei lá o quê, basicamente, outras duas outras coisas, além da úlcera, que são bem ruins, são coisas ruins que eu ainda não sei exatamente o que é, mas a princípio eu tô com úlcera e aí tem todo um tratamento agora, eu vou ter que me cuidar, eu já tinha que me cuidar quando eu tinha gastrite, infelizmente agora é algo um pouco mais sério, um pouco que pode se tornar algo mais grave ainda, mas eu sinto que eu tinha que informar quem tava preocupado comigo, todos vocês estavam perguntando, e é basicamente isso, eu não quero que, eu não queria de fato fazer vídeo, eu não queria me emocionar, mas eu tô realmente, é um bagulho que a princípio eu não tinha ficado com tanto receio, não tinha ficado com medo por ser a úlcera, mas eu já passei hoje à tarde por mais exames, já veio outros médicos me ver de outras áreas, tô o dia inteiro tomando remédio na veia, tive que furar até outro braço, Tchau.